Nenhuma menina, tirando a Bruna, que entrou, que já iremos ver, mas nenhuma preencheu os requisitos, verdade? Havia uma que preenchia, mas já estava ocupada na altura. Era a Susana, eu e a Susana tive... Eu vi essas imagens, mas você era amigo dela, não sei... Sim, sim, nós éramos amigos, mas das pessoas que estavam dentro da casa, se eu tivesse que escolher uma que era mais o meu estilo, era a Susana. Mas era um estilo exterior ou interior? Porque o exterior da Susana quase abafava o interior da Susana, não é? É, exatamente, não, mas a Susana... Na altura davam bem com grande parte das raparigas, pronto. A Susana, pronto, davam especialmente bem com ela, mas depois estava lá o Marco... Mas voltou a encontrar-se com ela depois de sair da casa? Sim, estivemos juntos no Algarve, mas com umas amigos num... Porque se fosse de outra maneira, você ia me contar... Não, não, mas... Porque isso chama-se confessionário à mesma, não é? É confessionário, tudo fica do confessionário, sim, sim. Não, mas fui lá visitá-la algumas vezes, lá ao Algarve, e ficámos amigos, pronto. Bem como a Cátia, também, também. E sabe alguma coisa dela? Porque é daquelas concorrentes desaparecidas em combate, entre aspas. Nunca mais fiquei a saber nada dela, ninguém me diz onde é que ela anda, se ela está bem. Por acaso, ultimamente, não tenho falado muito com ela, mas da última vez que estive com ela, estava tudo bem. Estava tudo bem? Está bem, olha, ninguém a tinha visto, há pessoas que já não vêem, a Daniel S, por exemplo, A Daniel S. Sim, é uma que também está, mas se não é bem desaparecido, sabemos onde é que ela está. Sim, sim, sim. Mas, olha, a Susana é a primeira pessoa que nos dá essas informações. A sua família não queria de maneira nenhuma que fosse, com medo que acontecesse o quê? Que eles fossem postos em casa também, não é? Sim, não. Que fossem... Que fossem essa altura de... A minha mãe tinha um bocado de receio, porque a minha mãe conhece-me muito bem. E a minha mãe estava com receio que eu me envolvesse, pronto, sexualmente, com alguma rapariga dentro da casa. Sim. E a minha mãe pediu-me, por favor, a tudo, faz o que tu quiseres dentro da casa, mas não te envolvas com ninguém dentro da casa. Pronto. E foi mais isso que me... Porque você, sendo filho de um bispo da Igreja Mormon, tinha uma responsabilidade acrescida, não é? Porque punha muito a cheque aquilo que o seu pai fazia. Sim. Era mais o problema, era o meu pai, não é? Era o meu segredo, lá está. Eu, como sendo na altura um filho do bispo, como hoje em dia já não é, mas na altura era, tinha que me comportar se calhar como tal, não é? Parecia um pouco mal um filho de um bispo ir para um programa e andar lá com uma, com outra. Acho que não era muito, não é? Sim. Não era muito católico. Não era nem católico, nem moro nem nada. Ele era tudo, valia tudo. Mas, sim, eu tinha essa... E, assim, então, era uma responsabilidade. Devia estar sempre ali a piscar. Não foi fácil, confesso que... Houve alturas em que teve ali uma... É, havia umas festas em que nós estávamos ali todos e dançávamos e... E bebiam uns copos e, ah, mas não interessa nada. E pronto, não interessa. Tchau, tchau.